Vou escondido meus doces comer Onde tá o Pedrinho, vou ver Tem chiclete e bala também Pedrinho pode me dar É meu não, doce, sai pra lá Doce faz mapara, os dentes vai cair tudinho O mês passado eu já escovei E ainda tá limpinho Que nojo vai escovar Vou comer jujubá Tô sentindo daqui esse bafo de dragão Fini vou devorar, pra mamãe vou contar Eu não tô nem aí, boca podre seu porcão Eu vou comer bombom, um bombom Doces é muito bom, muito bom Pedrinho venha cá, mamãe não vai brigar Vai pro banheiro agora escovar esse dentão Seus doces vou pegar, tá bom vou escovar Deixar tudo limpinho se não leva um tapão Mamãe não bate não, 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 não Limpar esse bocão, cão, cão, cão Eu vou comer tudão, dão, dão, dão Meus dentes tão limpão, pão, pão, pão Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito Fiquem com Deus e até os próximos vídeos Tchau, tchau, tchau